Oi, meus amores, tudo joinha com vocês? Eu espero que sim, seja bem-vinda a este canal. No vídeo de hoje eu vou estar gravando um pouco da minha rotina do sábado à tarde, mas vou estar indo na casa de uma amiga minha, só que porém não vou entrar lá. Vou levar só um presentinho para ela, que foi aniversário dela segunda-feira, e faz tempo que eu não a vejo, então vou lá só falar um oi, desejar um feliz aniversário pessoalmente, e vou levar aqui uma lembrancinha para ela, mas vai ser assim, coisa bem rápida, só uma lembrancinha mesmo. E talvez eu grave um pouquinho lá, talvez, não sei, se ela quiser deixar eu gravar, eu gravo um pouquinho. E de lá eu vou também na casa de uma outra amiga que vende roupas, que eu tinha comprado, encomendado um vestido a ela, né, e chegou. E daí eu vou pegar lá. Aí lá eu vou gravar um pouquinho também para vocês, se der também. Mas quando eu voltar aqui eu gravo e mostro o vestido, tá bom? E então tá, bora para o vídeo, né? Então, já tô quase chegando na casa da minha amiga. É pertinho, mas pertinho onde eu moro aqui mesmo. Ai, tô morrendo de saudade dela. Nossa, morrendo de saudade. Faz tempo que a gente não se vê. Gente, eu de novo. É, já entreguei o presente da minha amiga, não gravei. Ela tava na correria lá da casa dela. Daí achei melhor não gravar. Mas qualquer dia desse eu gravo com ela, assim, ela falou que grava, que aceita, que grave. E daí, logo, logo, se Deus quiser, tudo passe, eu vou chamar ela lá na minha casa, vou vir aqui na casa dela e a gente faz alguma coisinha junto. E aí eu gravo para vocês. Agora eu vou pegar minha filhota no trabalho e depois vou para a casa da outra amiga ver as roupas, né? E lá eu gravo para vocês também, tá bom? Olha o maridão aqui dirigindo. Fala um oi aí, meu amor. Oi. Então, gente, olha, como eu falei no primeiro vídeo, né? Na minha apresentação, eu sou pernambucana. Então, já faz, eu moro aqui no estado de São Paulo há 27 anos. E faz 27 anos que eu não, que eu não voltei lá. Que eu não fui ver meu pessoal lá. E mora todo mundo lá. Praticamente todo mundo. Só um irmão meu que mora aqui no estado de São Paulo. Eu e ele. E você imagina a saudade que eu tenho deles, né? Que eu sinto. E assim, assim que tiver a oportunidade de eu estar indo lá visitar a minha família, eu vou sim, porque minha família é muito grande. E mora todo mundo lá. E eles também sentem muita saudade de mim. Eles ficam me cobrando muito. Só que, infelizmente, não deu ainda. Mas, se Deus quiser, vai dar. Um dia vai dar tudo certo. E a gente vai dar, sim. E a emoção tá garantida, gente. Eu vou gravar tudo. E a emoção vai estar garantida, com certeza. Porque vai ser muito, muito emocionante o nosso reencontro na família inteira, irmãos e irmãs. E vai ser muito bom também. Porque, nossa, como é bom ter família grande, né? E ainda mais, assim, tão longe, que eu, quando eu ver eles, meu Deus, não sei, acho que meu coração vai soltar pela boca. Eu conto os dias pra isso acontecer. Mas, se Deus quiser, vai só acontecer. Então, tô quase chegando lá, onde eu vou pegar minha filha. E, depois, na volta, vou na casa da minha outra amiga. Aí, lá, eu gravo pra vocês mais. Cheguei na casa da outra amiga. Agora, daqui a pouco, eu mostro mais algumas coisas pra vocês. Tá bom? Vou pegar a minha encomenda. Daqui a pouco, eu mostro. Espera, né? Ela tá ouvindo aqui abrir o portão. Olha, aqui hoje tá um dia gostoso. Nem tá frio, nem tá calor. Tá ótimo. Achei, achei. Oi, essas coisinhas mais lindas do mundo. Oi. Oi. Essa é muito chique, essa menina. Tá lá, aqui. Eu vou vim com as roupas dela, que olha que coisa, cada um mais linda do que a outra. Depois, eu deixo o Instagram dela pra vocês, tá, gente? Jacareí região. Ai, esse aqui é o cropped. Ai, que linda. Linda. Ai, esse aqui também é a cara. É, esse aqui dá pra mostrar. Esse aqui, ó. 35, esses aí. Ai, essa é a minha cara. E ele é mais compridinho, ó. Oi, gente. Cheguei, né, da casa das minhas amigas. A primeira eu não entrei, como eu falei, né? A segunda eu já entrei, já. E já peguei a roupa, né, que eu tinha ido buscar. É esse aqui, não sei o nome dela. Vocês pesquisam e falam aí pra mim. Eu esqueci, na verdade. E eu vou, no próximo vídeo, vou tá com ele. Vou tá vestida com ele. Então, vocês vão ver direitinho da copa, tá bom? E a minha filha comprou também essa calça jeans. Que ela amou. E eu gostei muito também. E ela tem cada roupa mais linda do que a outra. Depois eu deixo o Instagram dela pra vocês. O que vocês... Eu amei. Então, é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, deixe seu joinha. Comenta, compartilhe. E até o próximo vídeo. Um beijo, um cheiro. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo com vocês. E até o próximo vídeo.